Fala galerinha do canal Pedrador, beleza? Uma novidadezinha aí galera Um cliente aí me pediu uma Aí eu vou passar pra vocês, caso vocês se interessem É... Caso vocês se interessem, tá adquirindo aí essas capinhas aqui ó Da ferramenta Ela... Eu vou medir quanto ela tem aqui já já Daqui a pouco eu falo pra vocês O comprimento dela, sei que ela Cabe a ferramenta completa A coronha aqui O cano e o papo aqui Cabe, ela tem um compartimentozinho que vai o cano e o papo aqui ó Tipo um bolso, vou abrir aqui Mas dá pra vocês verem ó Esse compartimentozinho ele vai até no final Vocês podem ver a costura aí ó E aqui vai o... A coronha Certo? E ela tem a alcinha pra transporte Ela é em lona Tá? Costura muito bem feita Como vocês podem ver aí ó Costura muito bem feita Acabamento em couro sintético Muito resistente aqui ó E... R$80,00 galera Tô ganhando R$5,00 em cada um Eu compro de R$75,00 E vendo de R$80,00 Só mesmo pra complementar pra pagar a gasolina da Gata Preta Certo? Aí quem quiser tá adquirindo aí ó Quem quiser tá adquirindo aí Só entrar em contato, vou deixar o meu nome aí Certo? R$80,00 R$80,00 mais o frete R$80,00 mais o frete Ela é em lona Ah, esqueci de falar ó Por dentro Aqui ó Ela é de EVA Não sei se vai dar pra vocês verem aí ó Mas ela é de EVA Que é tipo uma borracha Certo? Quem quiser tá adquirindo aí Pode entrar em contato aí Mas é pra contato tá? Não é pra ficar especulando coisa não É pra negócio Porque... Eu botei meu número no outro vídeo aí Os caras só vem Especular coisa Sem intenção de fazer projeto Então... Essa daqui Essa daqui já tem dono Essa daqui é do colega Mas... Quem quiser aí eu posso tá adquirindo Tá? Posso tá adquirindo aí R$80,00 mais o frete E o frete galera É por peso Então Eu vou dobrar ela aqui ó Vou enrolar ela bonitinha aqui E vou mandar pra vocês E E isso aqui não pesa Não pesa 400 gramas Então o frete vai ficar baratinho Eu olhei no Mercado Livre A mais barata que eu encontrei Tava R$138,00 Mais o frete Então Então Compensa Eu acho que o frete dela Não vai sair mais do que R$30,00 No máximo R$30,00 se for muito longe Porque é baratinha Porque é baratinha É... É... Porque é baratinha Porque é muito leve E... Dá pra você dobrar aqui Quanto menor fica Menor mais barato é o frete também Tá Essa daqui Vai pro colega junto com O cano de uma ferramenta Vai pro colega junto com o cano de uma ferramenta Vou dobrar No caso dele Eu vou dobrar De comprido assim Mas... Galera Quem entrar em contato aí É pra... É pra adquirir projeto Tá? Ou então É a capa Não é pra ficar respondendo pergunta não Porque é muita gente E eu não vou Responder pergunta boba Muitas vezes os caras Entra em contato Pra perguntar coisa Que nos vídeos tem Então assistam os vídeos Que vocês vão matar Todas as suas dúvidas Certo? Isso aqui é uma lona Tipo aquelas lona de caminhão Muito resistente A costura é muito boa Tem aqui a fivela Pra você fechar aqui Carregar pra onde quiser Certo? E não rala a sua carabina Não vai arranhar a sua carabina Porque... Isso aqui é EVA É muito macio Muito macio mesmo A capa aqui Já é um acabamento muito bom Então o que quiser Pode estar Entrando em contato Com esse número Que eu vou deixar aí na descrição O frete provavelmente Vai ser Menos de 30 reais Ou seja Qualquer forma vai ficar Mais barato do que No mercado livre Porque no mercado livre É 138 Mais o frete Né? Por mais que o frete Do mercado livre Seja barato O preço O cara desconta O valor do frete O valor do produto Então 80 reais Mais o frete Qualquer região do Brasil Beleza? Se você gostou Tem interesse É... Deixa um comentário aí Ou então Entra em contato No zap zap Ou no telegram Qualquer um dos dois É o mesmo número Beleza? Valeu Até mais E fui Fala galerinha do canal Operador Beleza? Uma novidadezinha aí Galera Um cliente aí Me pediu uma Aí eu vou Passar pra vocês Caso vocês se interessem É... Caso vocês se interessem Tá adquirindo aí Essas capinhas aqui Ó Pra ferramenta Eu vou medir Quanto ela tem aqui Já já Daqui a pouco Eu falo pra vocês Comprimento dela Sei que ela Cabe a ferramenta completa A coronha aqui O cano e o papo aqui Cabe Ela tem um compartimentozinho Que vai o cano e o papo aqui Ó Tipo um bolso Vou abrir aqui Mas dá pra vocês Verem Esse compartimentozinho Ele vai até no final Podem ver a costura aí Ó E aqui vai o... 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 A coronha Certo? E ela tem a alcinha pra transporte Ela é em lona Tá? Costura muito bem feita Como vocês podem ver aí Ó Costura muito bem feita Acabamento em couro sintético Muito resistente Aqui ó E... 80 reais galera Tô ganhando 5 reais em cada um Eu compro de 75 Vivendo de 80 Só mesmo pra... Complementar Pra pagar a gasolina Da gata preta Certo? Aí quem quiser Tá adquirindo aí ó Quem quiser Tá adquirindo aí Só entrar em contato Eu vou deixar o meu nome aí Certo? 80 reais Mais o frete Ela é em lona Ah Esqueci de falar Por dentro Aqui ó Ela é de EVA Não sei se vai dar pra vocês verem aí Mas ela é De EVA Que é tipo uma borracha Certo? Quem quiser Tá adquirindo aí Pode entrar em contato aí Mas é pra contato Tá? Não é pra ficar especulando coisa não É pra negócio Porque Eu botei meu número no outro vídeo aí Os caras só vem Especular coisa Sem intenção De fazer projeto Então Essa daqui Essa daqui já tem dono Essa daqui é do colega Mas Quem quiser aí Eu posso tá adquirindo Tá? Posso tá adquirindo aí 80 reais Mais o frete E o frete galera É por peso Então Eu vou dobrar ela aqui ó Vou enrolar ela bonitinha aqui Vou mandar pra vocês E E Isso aqui não pesa Não pesa 400 gramas Então o frete vai ficar baratinho Eu olhei no mercado livre A mais barata que eu encontrei Tava 138 Mais o frete Então Então Compensa Eu acho que o frete dela Não vai sair mais do que 30 reais No máximo 30 reais Se for muito longe Porque é baratinha Porque é baratinha É Porque é baratinha Porque é muito leve E Dá pra você dobrar aqui Quanto menor fica Menor Mais barato é o frete também Tá? Essa daqui Vai pro colega Junto com O cano de uma ferramenta Vai pro colega Junto com o cano de uma ferramenta Vou dobrar No caso dele Eu vou dobrar De comprido assim Mas Galera Quem entrar em contato aí É pra É pra adquirir projeto Tá? Ou então É a capa Não é pra ficar Respondendo pergunta não Porque é muita gente E eu não vou Responder pergunta boba Muitas vezes Os caras ainda tem contato Pra perguntar coisa Que nos vídeos tem Então Assista aos vídeos Que vocês vão matar Todas as suas dúvidas Certo? Isso aqui é uma lona Tipo aquelas lonas de caminhão Muito resistente A costura é muito boa Tem aqui a fivela Pra você fechar aqui Carregar pra onde quiser Certo? E não rala Sua carabina Não vai arranhar Sua carabina Porque Isso aqui é EVA É muito macio Muito macio mesmo A capa aqui Já é um acabamento Muito bom Então o que quiser Pode estar Entrando em contato Por esse número Que eu vou deixar aí Na descrição O frete provavelmente Vai ser menos de 30 reais Ou seja Qualquer forma Vai ficar mais barato Do que no mercado livre Porque no mercado livre É 138 Mais o frete Né? Por mais que o frete Do mercado livre Seja barato O preço Desconto O valor do frete O valor do produto Então 80 reais Mais o frete Qualquer região do Brasil Beleza? Se você gostou Tem interesse Deixa um comentário aí Ou então Eu tenho contato No No zap zap Ou no telegram Qualquer um dos dois É o mesmo número Beleza? Valeu Até mais E fui! E aí